A profecia é a base de todas as profecias. Agora vocês vão me ajudar a recapitular. A cabeça era de quê? Ouro. E o que representa a cabeça de ouro? Babilônia. Depois temos o peito e os braços de prata. Que reino representa? Medo-Pérsia. Depois temos o ventre de bronze que representa qual reino? O ventre de bronze representa a Grécia. Depois temos as pernas de hierro. E as pernas de ferro representa qual reino? Roma. Mas depois temos os pés. Quantos dedos têm os pés? Têm 10 dedos. Lembren disso. Muito importante saber que os pés têm 10 dedos. Eu pergunto. Os pés têm ferro, sim ou não? Os pés são uma continuação. Uma continuação das pernas? Das pernas. As pernas também têm ferro. As pernas também têm ferro. Os pés têm ferro. Roma. Roma. Continua em os pés. Continua até os pés. Mas é outro tipo de Roma. Porque ao hierro se lhe añade o quê? Porque ao ferro é acrescentado o quê? Se lhe añade barro. O barro de que tipo? De que classe? De oleiro. Ah, barro de alfareiro. Alfareiro. Oleiro. Oleiro. Em português. E depois, então, vem uma pedra gigante que golpea a imagem nos pés. Destrui todos os metais. E se transforma em um monte que enche toda a terra. Nós temos em Daniel 2. Toda a história básica do mundo. Desde os dias de Daniel até a segunda volta de Cristo. Como sabia Daniel que a história se desenvolveria desse modo? A única explicação é que Deus revelou isso a Daniel. Porque a história se cumpriu exatamente conforme Daniel 2. Babilônia. Babilônia. Medo-Pérsia. Medo-Pérsia. Grécia. Grécia. O Imperio Romano. O Imperio Romano se dividiu em 10. O Imperio Romano se dividiu em 10. E logo aparece outra Roma amalgamada. E logo aparece uma Roma amalgamada, misturada. Que une a Igreja com o Estado. Que une a Igreja com o Estado. Está claro? Isso está claro. Muito bem. Ótimo. Esta noite vamos estudar outra profecia que amplia o que disse Daniel 2. Mas antes disso eu gostaria de mencionar quatro coisas a respeito de Deus. Primeiro, Deus conhece o fim desde o princípio. Deus sabe exatamente como a história se desenvolverá. E como Deus sabe como se desenvolverá a história. Deus pode anunciar isso antes. Se Ele sabe como se desenvolverá a história. Se Ele sabe como se desenvolverá isso. Deus pode dar a informação de como vai acontecer. Ele dá a informação de como essas coisas acontecerão. Deus não é um observador passivo da história. Deus não é um observador passivo da história. Deus intervém na história. Ele intervém. Deus está ativo na história. Ele é uma pessoa ativa na história. Para que o que Ele predica se cumpra. Para que o que Ele predica se cumpra. Ele está operando na história para que os eventos já preditos por Ele se cumpram. E o hermoso é que não somente Deus sabe como se desenvolverá a história. E o mais bonito é que Deus não somente sabe como a história se desenvolverá. Sino que Deus quer que nós também sepamos também. Mas Ele quer que nós também saibamos. Deus não guarda o segredo. Deus não guarda o segredo. A Bíblia nos diz em Amós, capítulo 3, versículo 7. A Bíblia diz em Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque não fará nada Jeová, o Senhor, sem que revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que o Senhor nosso Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus revela toda a história aos seus profetas. Deus revela toda a história aos profetas. E, em seguida, eles, os profetas, nos explicam a nós. Vamos a buscar Isaías 46, versículo 9 a 11. Aqui nos diz que Deus conhece o fim desde o princípio. Diz aí em Isaías 46, 9. Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Porque eu sou Deus e não há outro Deus. E nada há semejante a mim. Agora escutem bem. Que anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, meu conselho permanecerá. Que digo, meu conselho será firme. E farei tudo o que eu quero. E farei toda a minha vontade. Assim que Deus conhece o fim desde o princípio. Portanto, Deus conhece o fim desde o princípio. Por isso que em Daniel 2, Deus mostrou todo o futuro. Por isso que em Daniel 2, Deus mostrou todo o futuro. Seiscentos anos antes de nascimento de Cristo. Seiscentos anos antes do nascimento de Cristo. Como Deus conhece o futuro. Pelo fato de Deus conhecer o futuro. Deus revelou com precisão tudo o que ia acontecer até o fim do mundo. E como tudo se cumpriu conforme Deus disse. Podemos confiar que o último evento também se cumprirá. Deus anuncia tudo antes para que podamos confiar que Ele sabe. Deus anuncia todas as coisas antecipadamente para que confiemos que Ele sabe. Agora, vamos estudar durante estas noites. Durante estas noites, nós vamos estudar. Aquilo que apela ao nosso intelecto. Alguma coisa que vai apelar ao nosso intelecto. A nossa razão. A nossa razão. Vamos seguir uma sequência lógica. Vamos seguir uma sequência lógica. Algumas coisas que vamos dizer vão nos sorpreendermos. Algumas coisas que diremos aqui vão nos sorpreendermos. Mas tudo será respaldado pela Bíblia Sagrada. Com a Bíblia que foi inspirada por Deus. Agora, há muita especulação no mundo em quanto a quem é o Anticristo. Há muita especulação no mundo em quanto a quem é o Anticristo. Não precisamos especular em quanto a isso. A Bíblia revela claramente quem é, aonde Ele vai se levantar, quando Ele vai se levantar e quais características Ele vai ter. Não temos que especular. Não é preciso especular. Mas através da história da igreja cristã. Há muita especulação. Em quanto a quem é o Anticristo da Bíblia. Agora, o Anticristo se lhe chama com dois nomes primordialmente. O Anticristo primordialmente é conhecido por dois nomes. Se lhe chama o Cuerno Pequeño. Vamos estudiar isso esta noite. É conhecido como o Chifre Pequeno e vamos estudar isso hoje à noite. E no Apocalipse é conhecido como a Béstia. É dizer, o Cuerno Pequeño e a Béstia são o Anticristo. Agora, através da história da igreja cristiana, se especulou muito em quanto a quem é o Cuerno Pequeño e a Béstia. Mas no decorrer da história cristã, há muita especulação a respeito de quem é o Chifre Pequeno e a Béstia. Há muito tempo alguns pensaram que podia ser Benito Mussolini. Há muito tempo alguns pensaram ser Benito Mussolini. Quem foi dictador na Itália desde 1922 até 1943. Dictador na Itália desde 1922 até 1943. Mas não funcionou. Depois, alguns pensaram que possivelmente podia ser Adolf Hitler. Outros pensaram ser Adolf Hitler. Quem foi o Führer da Itália desde 1934 até 1945. Tampouco foi ele. Também não foi ele. Alguns cristianos pensaram que podia ser o Ayatollah Khomeini. Alguns pensaram ser o Ayatollah Khomeini. Quien estabeleceu a República Islâmica de Irã em 1979. O fundador da República Islâmica do Irã em 1979. Tampouco foi. Mas também não foi ele. Alguns pensaram que podia ser Yasser Arafat. O organizador da Organização da Palestina. O presidente da Organização para a Liberação da Palestina. Tampouco funcionou. Também não deu certo. Outros pensaram que podia ser Henry Kissinger. Outros pensaram ser Henry Kissinger. Que foi secretário de Estado dos Estados Unidos durante a presidência de Richard Nixon. O secretário de Estado dos Estados Unidos durante a presidência de Richard Nixon. A mais recentemente alguns cristãos pensaram que podia ser Saddam Hussein. Mas ele terminou enforcado. Inclusive, hace umas semanas mirei um vídeo. Algumas semanas inclusive eu vi um vídeo. De uma hora e meia. De uma hora e meia. Onde tratam de comprovar que o cuerno pequeno ou a bestia é Barack Obama. Onde tentam comprovar que o chifre pequeno ou a bestia é Barack Obama. Obviamente, tudo isso é especulação. Porque nenhuma dessas pessoas foi ou é o anticristo. É pura especulação. Não precisamos especular. Nem precisamos ficar adivinhando. Porque a Bíblia nos diz. Quando vai se levantar. Onde vai se levantar. E quais características vai ter. Assim que vamos ver o que tem que dizer a Bíblia em quanto a este tema dos últimos dias. Portanto, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito deste tema dos últimos dias. Agora, nosso estudo vai ser um estudo disciplinado. Mas nosso estudo será um estudo disciplinado. Sistemático. Cuidadoso. Lógico. Bíblico. Não vamos adivinar e conjeturar. Vamos seguir a cadeia profética. Que se encontra na Bíblia. Encontrada na Bíblia. Já estudiamos parte desta cadeia em Daniel 2. Mas a profecia que vamos estudar esta noite amplia o que estudiamos a noite. O método que vamos usar é o método que ensina a Bíblia. O método que usaremos é o método que a Bíblia ensina. A cadeia começa nos dias em que o profeta vivia. E conclui com a segunda volta de Cristo. E a profecia mostra todos os eventos entre um ponto e outro ponto. Agora, antes de entrar no nosso estudo sobre Daniel 7. Mas antes de entrar no nosso estudo a respeito de Daniel 7. Necesito fazer uma explicação muito importante. E é que nas profecias estamos tratando com símbolos. É que a profecia trata de símbolos. A linguagem não é literal. Por exemplo. Em Daniel 7 veremos um leão com asas. Alguém conhece um leão com asas? Eu acho que ninguém viu um leão com asas. Se menciona um leopardo com quatro cabeças e quatro alas. Também é mencionado um leopardo com quatro cabeças e quatro asas. Alguém conhece um leopardo com quatro cabeças e quatro alas? Alguém conhece aqui um leopardo com quatro cabeças e quatro asas? Um dragão com dente de ferro e dez chifres na cabeça? Alguém conhece um animal tal? Já viram um animal assim? Claro que não. Não. Claro que não. Cada aspecto é um símbolo. Cada aspecto é um símbolo. Representa algo. Representa alguma coisa. O leopardo simboliza um reino. O leopardo simboliza um reino. As quatro cabeças representam algo. As quatro cabeças representam alguma coisa. Os chifres representam alguma coisa. Não é literal. Nada é literal. Quando diz que o anticristo é um chifre pequeno, o anticristo não é um chifre. E também não é uma besta. O chifre e a besta são símbolos de uma realidade maior. Assim que precisamos interpretar os símbolos. E vocês vão perguntar, mas como nós podemos entender o que significam os símbolos? Em primeiro lugar, às vezes o próprio contexto explica os símbolos. Mas quando o contexto não explica o símbolo, vamos a outras partes da Bíblia que usam o mesmo símbolo. Aonde está a explicação. E aí teremos a explicação. Portanto, será isso que vamos fazer hoje à noite. Se tiverem suas Bíblias, abram suas Bíblias a Daniel, capítulo 7. Abram suas Bíblias, por favor, em Daniel, capítulo 7. E lembrem que Daniel 7 é paralelo a Daniel 2. E lembrem que Daniel 7 é um paralelo de Daniel 2. É uma repetição do que foi dito em Daniel 2. Mas com muito mais detalhes. Se especifica mais em Daniel 7. As coisas são mais especificadas em Daniel 7. Vamos a Daniel 7, 1 e 2. Versículos 1 e 2 do capítulo 7 de Daniel. No primeiro ano de Belsasar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho. E visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Ou seja, Daniel recebeu de Deus um sonho. Versículo 2. Daniel disse, Eu estava olhando na minha visão da noite. E é aqui que os quatro ventos combatiam no gran mar. Há dois símbolos no versículo 2. Temos os ventos e temos o mar. O vento combate o mar. Agora, não temos que imaginarnos um mar com muito vento em alguma parte da Terra. Porque os ventos representam algo. O mar também representa alguma coisa. Vamos ver o que representa o mar. Isaías 17, versículo 12. Porque em Daniel 7 não diz o que o mar representa. Em Daniel 7 não está a explicação do mar. Portanto, é preciso ir a outros versículos que explicam o que o mar significa. Isaías 7, versículo 12 é um desses versículos. Diz o seguinte. Há multitud de muitos povos que harão ruido como estruendo do mar e murmúo de naciones que harão alboroto como bramido de muitas águas. que rugem como rugem as impetuosas águas. O que representa o mar? O que representa o mar? O que representa as águas? As águas, o que representam elas? Dizem que representam muitos povos grandes povos e representam naciones e também nações. Assim que as profecias, quando encontram a palavra mar Então, quando vocês na profecia encontrarem a palavra mar Usted sabe que está falando de naciones, de pessoas. Você saberá que está falando acerca de nações, de pessoas. Eu não sei se aqui vocês usam a expressão um mar de gente. Aqui se usa a expressão também um mar de gente. Tinha essa expressão? Um mar de gente? Tem. Todavia temos hoje um remanente de que o mar representa muitas pessoas. Ainda temos um remanescente de que o mar representa muitos povos, muita gente. Agora, os ventos que agitan o mar Mas os ventos que agitan esse mar Significa que há muitas guerras e conflitos entre naciones. Significa que há muitas guerras e conflitos entre essas nações. Cada nación tratando de vencer a outra para ascender ao poder. Cada nação tentando vencer a outra para ascender ao poder. Assim que Daniel está vendo luchas entre naciones. E portanto Daniel está vendo lutas entre naciones. Para tratar uma nação de ascender encima de outra. Uma nação tentando ascender por cima da outra. Ficou claro esse ponto? Quero ler uma cita que encontramos no Conflicto dos Siglos, página 435. Gostaria de ler com vocês uma citação encontrada no Grande Conflito 439 em português. Donde a escritora explica o que representam os ventos e o mar. Onde a escritora explica o que representam os ventos e o mar. É uma citação bem curta. Dizem os quatro ventos do céu que combatiam no grande mar representam os terríveis dramas de conquista e revolução por os quais os reinos alcançaram o poder. Representam as terríveis cenas de conquista e revolução pelas quais os reinos têm atingido o poder. Assim que as naciones lucham portanto as naciones lutam para ascender ao poder. Agora Daniel vê outra coisa suceder. Mas Daniel vê outra coisa acontecendo. Vamos ao versículo 3. Vamos ao versículo 3. E quatro bestias grandes e quatro animais grandes diferentes diferentes uns dos outros subiam do mar. Portanto as multidões estão agitadas e se levantam do mar quatro bestias e do mar são levantadas quatro animais uma depois da outra. Agora o que esses animais representam? Não são animais literais. Não são animais literais. Representam algo maior. Eles representam algo maior. O que as bestias, os animais representam? Não é preciso adivinhar. Porque o mesmo capítulo 7 o que o próprio capítulo 7 explica. Notem o versículo 17. Percebam o que diz o versículo 17. Aqui está em Daniel 7 a explicação do que representam as bestias. No próprio Daniel 7 está a explicação do que os grandes animais representam. Estes quatro grandes bestias estes grandes animais são quatro reis que se levantarão na terra. São quatro reis que se levantarão da terra. O que os quatro grandes animais representam? Representam reis. Mas escutem bem. No livro de Daniel e no livro de Apocalipse reis e reinos se usam intercambiávelmente. Reis e reinos são usados da mesma maneira. Porque os reinos são governados por reis. Porque os reinos são governados por reis. e vocês dizem como sabe isso? E você vai perguntar mas como é que você sabe disso? Há três razões do mesmo livro de Daniel. Em primeiro lugar vocês lembram-se do sonho que teve o rei Nabucodonosor? Quando Deus lhe deu a explicação a Nabucodonosor. Dizem tu és a cabeça de ouro. Mas depois de ti depois de ti se levantará outro reino. E dizem depois de ti se levantará outro reino. Assim que os metais não representam só um rei. Portanto, os metais não representam somente um rei. Sino que representam reinos. Mas também representam reinos. Porque Deus lhe disse a Nabucodonosor tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino. Assim que a cabeça de ouro representa o reino de Babilônia governado por Nabucodonosor. Em segundo lugar vamos encontrar que em Daniel 7 vamos ver que em Daniel 7 diz que a quarta bestia é um quarto reino. diz que o quarto grande animal é um quarto reino. Significa então que as bestias não são reis individuales. Isso significa que as bestias ou os animais não são reis individuais. Sino que são reinos. Mas são também reinos. Porque diz as quatro bestias são quatro reis. Porque diz os quatro grandes animais são quatro reis. Mas logo em seguida diz que o quarto grande animal é um quarto reino. São reinos governados por reis. são reinos governados por reis. Em terceiro lugar em Daniel 8, 20 no capítulo de Daniel 8, versículo 20 temos um carneiro que tem dois cuernos. Temos um carneiro com dois chifres. E diz que os dois cuernos e diz que os dois chifres são os reis de Média e Pérsia. São os reis da Média e da Pérsia. É dizer, em Média e Pérsia houve muitos reis. Os dois cuernos representam dois reinos governados por muitos reis. Os dois chifres representam dois reinos governados por muitos reis. É dizer, reis e reinos são intercambiáveis. Ou seja, são intercambiáveis as palavras reis e reinos. As quatro bestias representam quatro reinos. Os quatro grandes animais representam quatro reinos. que se iam a levantar um após o outro. Quantos metais tínhamos em Daniel 2? Quatro. Quantas bestias tínhamos em Daniel 7? Quantos grandes animais em Daniel 7? São paralelos com dois capítulos. Quatro metais quatro bestias. Quatro grandes animais. Agora, não deve surpreendermos que se usem animais para representar naciones. Mas não é de surpreender ninguém que se usem animais para representar nações. Porque ainda hoje em dia cada nação tem sua mascota. Até hoje em dia cada nação tem o seu bichinho de estimação. Têm essa palavra mascota? Têm essa palavra mascote. Ou bichinho de estimação. Se usa em português? Sim, sim, sim. Ok. Agora, cada nação hoje em dia tem sua mascota. Cada nação tem o seu bichinho. Por exemplo, qual é a mascota dos Estados Unidos? Qual é a dos Estados Unidos? A águia. Qual é a mascota da Rússia? A da Rússia. O urso. Qual é a mascota da Inglaterra? Da Inglaterra? O leão. Muito bem. Qual é a mascota da China? Da China? O dragão. Muito bem. Qual é a mascota da Austrália? Da Austrália? O canguru. rojo. O canguru vermelho, exatamente. Qual é a mascota de Bangladesh? Essa está mais difícil. De Bangladesh. O tigre de Bengala. O tigre de Bengala. Qual é a mascota do Canadá? Do Canadá? O castor. É um castor. Qual é a mascota da Colômbia? Da Colômbia. De onde é a esposa? É o cóndor andino. É o cóndor andino. E a mascota da França? É o galo gálico. É o galo gálico. Porque ainda hoje em dia se usam bestias para representar nações. Porque até hoje em dia temos animais representando nações. É a dizer, as quatro bestias representam quatro nações. Ou seja, os quatro grandes animais representam nações. Vamos estudiar estas quatro bestias. Estudaremos agora os quatro animais. Primeiro, o leão. O primeiro era o leão. Agora, antes de ler em quanto ao leão, antes de ler sobre o leão, encontramos uma característica muito interessante em Daniel 7. Encontramos algo muito interessante em Daniel 7. E é que se usa voz passiva É que é usada aqui a voz passiva para falar de as bestias. Para falar desses animais. Que indica que um poder desde atrás está operando na história. Que indica que há um poder por trás operando a história. O poder que está operando atrás em Daniel se chama os vigilantes. O poder que está operando por trás de tudo isso em Daniel se chama os vigilantes. Se mencionam em Daniel capítulo 4, por exemplo. Onde diz que desciende um vigilante do céu. Diz que desciende do céu e desce debaixo do céu um vigilante. E lhe quita a Nabucodonosor da cabeça e tira da cabeça dele a razão. E Nabucodonosor cria que é um animal agora. Por sete anos. Depois de sete anos o vigilante regresa e lhe devolve a razão. Lembram-se do dedo que escreveu sobre a parede? Esse foi um dos vigilantes. Os vigilantes são os ángeles. São os anjos os vigilantes. É dizer, Deus opera a história por meio dos anjos. As nações não estão fazendo o que eles querem. Deus está detrás do teló. Deus está por trás dos bastidores movendo a história fazendo com que a história avance até o fim que ele quer que a história chegue. Vamos ler Daniel agora capítulo 7 versículo 4 o primeiro animal. O primeiro era como leão e tinha asas de águia e acontece algo com esse leão com asas de águia. Dizem, enquanto eu olhava foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado do céu, do suelo e foi levantado da terra e se puso en iestas sobre os pés a maneira de homem e lhe foi dado o coração de homem e posto em pé como um homem e foi lhe dado o coração de homem. Portanto, no começo o leão tem o coração de leão e tem asas de águia mas no final as asas são arrancadas e já não tem o coração de leão e tem o coração de homem. Agora, quero que notem a voz passiva que se usa em Daniel 7, 4. Dizem, suas alas foram arrancadas as asas alguém está arrancando as asas foi levantado da terra e foi posto em pé como um homem e foi lhe dado um coração de homem e tem alguém por trás dos bastidores fazendo isso. Agora, que representa o leão? o que é que o leão representa? Bom, o leão não cabe a dúvida representa o mesmo que a cabeça de ouro. Não há dúvidas o leão representa o mesmo que representa a cabeça de ouro. Representa o reino da Babilônia. Sabe o que é mais interessante? Os arqueólogos têm escavado a antiga cidade de Babilônia e descobriram-se e descobriram que nas entradas principais desta cidade Nabucodonosor colocou esfinges de leões. Nabucodonosor havia colocado esfinges de leões. É a dizer, na entrada da cidade de Babilônia havia leões. Isso indica que o leão era importante para a Babilônia. Mas a própria Bíblia diz que o leão representa a Babilônia. Notem Jeremias 4 e o versículo 7. Vejamos o que diz Jeremias 4 e o versículo 7. Aqui está falando do ataque de Nabucodonosor contra o povo de Israel. Está falando da Babilônia que vem contra o povo de Deus. E diz aí o seguinte, o leão sube da espesura. Já um leão subiu da sua ramada. E o destruidor de naciones está em marcha. E o destruidor dos gentios já partiu. E saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação. As tuas cidades quedarão assoladas e sem morador. A fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Deus está dizendo a Israel porque Jeremias é um profeta de Israel. vem alguém como um leão para destruir as cidades. Isso foi quando Nabucodonosor veio a Judá e se levou cautivos ao povo. Isso foi quando Nabucodonosor veio a Judá, destruiu a cidade e levou ao povo cativo. A vinda do rei Nabucodonosor é comparada à vinda de um leão. Em Jeremias 50, 17 também se fala de leão em relação com Babilônia. Em Jeremias capítulo 50 versículo 17 também se fala Nabucodonosor como um leão. Diz aí em Jeremias 50, 17 diz o seguinte Cordeiro desgarrado é Israel. Agora escutem bem Os leões o afugentaram O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria Nabucodonosor rei da Babilônia o deshuesou depois e por último Nabucodonosor rei da Babilônia lhe quebrou os ossos Portanto, o leão é usado para falar do ataque da Babilônia contra o povo de Israel. O leão representa a Babilônia segundo a Bíblia Agora, o que as asas representam que o leão tem? Representa a velocidade da conquista Vamos anotar alguns versículos da Bíblia Daniel 7 não explica o que as asas representam Por isso, temos que ir a outros versículos para ver o que as asas representam Vamos a Ezequiel 17 Ezequiel 17 versículo 2 e o versículo 3 versículos 2 e 3 e depois vamos ao versículo 12 e em seguida vejam o que diz Ezequiel 17 notem o que diz Ezequiel 17 Ezequiel está escrevendo antes que Nabucodonosor destruyera a cidade de Jerusalém Lembrem que o leão tem asas de águia Agora fíjense Ezequiel 17 2 e 3 Notem o que diz Ezequiel 17 2 e 3 Filho do homem propõe um enigma e compõe uma parábola a casa de Israel e profere uma parábola para com a casa de Israel E diz assim diz o Senhor Deus Escutem bem Uma grande águia de grandes alas de grandes asas e de largos membros e de plumagem comprida e cheia de penas de várias cores veio ao Líbano e tomou o cogollo do cedro Veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro Agora o que representa esta grande águia com grandes asas representa O versículo 12 o versículo 12 explica Diz agora a casa rebelde Diz agora a casa rebelde Não sabéis o que significam estas coisas Diz É aqui que o rei de Babilônia vino a Jerusalém E tomou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para Babilônia As asas são relacionadas com o que? Com Babilônia Leão Jeremias diz Babilônia Alas de águila Babilônia E as asas representam a velocidade com que Babilônia conquistou E as asas representam a velocidade com que Babilônia conquistou Notem Lamentações 4.19 Perceba o que diz Lamentações capítulo 4 versículo 19 Agora temos que entender que Lamentações foi escrito por Jeremias precisamos entender que Lamentações foi escrito por Jeremias quando o povo de Israel estava sendo levado cautivo a Babilônia quando o povo de Israel era levado cativo a Babilônia Na verdade era um hino que Jeremias preparou para que o povo cantasse enquanto eles eram levados ao cativeiro Agora escuchen o que diz o versículo 19 Ligeros foram nossos perseguidores Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias dos céus Sobre os montes nos perseguiram No deserto nos armaram ciladas Notem que diz aqui que os que atacaram Jerusalém foram ligeros ou rápidos como as águilas do céu Vejam que aqui diz que os que atacaram Jerusalém foram ligeiros como as águias dos céus Ou seja as asas de águia representam a velocidade das conquistas Agora o interessante é que muito tempo antes quase mil anos antes Moisés havia predito o que ia passar com Israel Em Deuteronômio 28 em Deuteronômio capítulo 28 se encontram as bendições e as maldiciones do pacto temos as bênçãos e as maldições do pacto da aliança Deus lhe disse a Israel se forem fiéis receberão as bênçãos se forem infieles vão caer sobre vocês as maldições caerão sobre vocês e uma dessas maldições se encontra em Deuteronômio 28 49 51 mil anos antes que sucediera mil anos antes que acontecesse Deus estava predicendo que Babilônia ia venir contra o povo desobediente de Israel e fíjense como o describiu Moisés mil anos antes e notem como Moisés descreveu mil anos antes Deuteronômio 28 49 51 Deus disse que se Israel fosse desobediente Jehová traerá contra ti uma nação de longe da extremidade da terra e o que diz em seguida que voa como águila que nação foi essa qual nação foi esta essa foi a nação de Babilônia e luego sigue dizendo em seguida diz nação cuja língua não entenderás gente fiera de rostro nação feroz de rosto que não respeitará o rosto do velho nem se apiedará do moço e comerá o fruto de tu bestia e o fruto de tu terra até que sejas destruído e não te deixará grão nem mosto nem azeite nem crias das tuas vacas nem das tuas ovelhas até que te haja consumido como sabia Moisés mil anos antes de que passara que Babilônia viria com asas de águia contra o povo de Deus portanto a primeira bestia representa qual reino? o reino de Babilônia explica a mesma Bíblia a própria Bíblia o explica a Bíblia compara a Babilônia com um leão as asas de águia se usam no contexto de Babilônia mas a Bíblia nos diz que essa velocidade de conquista ia terminar porque as alas iam ser arrancadas e o coração valente do leão seria tirado seria tirado ou seja Babilônia cairia já escutaram alguma vez de um rei da Inglaterra chamado Ricardo coração de leão sabe por quê? porque era um grande líder militar mas imagine agora um leão com coração de homem perdeu toda sua valentia as asas são arrancadas perdeu seu poder de conquista Deus está dizendo Babilônia vai cair e em seguida o segundo reino levantado estamos bem? até aí bem? tem mais detalhes Daniel 7 em quanto a Babilônia que Daniel 2? Daniel 7 tem ou não tem mais detalhes sobre Babilônia do que diz Daniel 2? em Daniel 2 sencillamente diz cabeça de ouro em Daniel 2 simplesmente temos cabeça de ouro mas em Daniel 7 temos muitos mais detalhes Daniel 7 amplia Daniel 2 amplia o que diz Daniel 2 examinemos agora a segunda bestia o segundo grande animal Daniel 7 versículo 5 e é aqui outra segunda bestia semejante a um urso o qual se levantou de um lado ou seja o urso estava com um lado mais alto que o outro e tinha três costinhas em sua boca tendo na boca três costelas e foi dito assim e foi dito assim levântate devora muita carne levântate devora muita carne notaram outra vez o verbo pasivo perceberam outra vez o verbo no tempo pasivo alguém lhe disse levântate e devora muita carne levântate e devora muita carne Deus está dando permissão para que devore muita carne ou seja o urso não está devorando carne porque ele é mais poderoso mas porque Deus lhe dá permissão de assim fazer Deus é o que está dirigindo a história em outra palavra agora o que o segundo animal representa o que representa o urso mais alto de um lado do que no outro Daniel 7 não nos diz Daniel 7 não explica porque o urso é um pouco mais alto de um lado do que no outro mas graças a Deus no capítulo 8 temos uma ampliação do capítulo 7 jovem esta semana não temos tempo de estudar Daniel 8 e 9 Daniel 11 e 12 porque isso tomaria várias semanas mas vou tocar em alguns pontos de Daniel 8 no capítulo 8 temos um carnero no capítulo 8 temos um carnero dizem que o carnero tem dois chifres um chifre mais elevado mais alto que o outro chifre um urso mais alto de um lado do que no outro um chifre mais alto que o outro chifre e dizem que o cuerno mais alto saiu de último e dizem que o chifre mais alto saiu depois agora como entendemos isto como nós vamos entender isso então o que o carneiro representa que tem dois cuernos que tem dois chifres um cuerno mais alto que o outro um chifre mais alto que o outro não temos que adivinar não é preciso adivinhar porque Daniel 8 20 nos diz o que o carneiro representa o carneiro representa o reino dos medos e os persas agora escuchen algo interessante esse reino se componia de dois reinos este reino era composto por dois reinos os medos e persas se uniram para estabelecer um só reino mas sabe o que é interessante aqui? os primeiros três reis foram medos todos os seguintes foram persas qual dos dois reinos foi o mais poderoso? qual dos dois foi o mais poderoso? o dos persas e se levantou não de primeiro e não levantou se levantou por último que extraordinária profecia que profecia extraordinária eu poderia mostrar para vocês a lista dos reis os primeiros três reis medos e depois se levanta o reino dos persas e todos os outros reis são persas portanto temos um urso de um lado mais alto que o outro e um chifre mais alto que o outro chifre e os chifres e o carneiro representam medos portanto o que o urso deve representar? o urso representa o reino qual? de medos persas escutem agora não temos que sair da Bíblia para saber que o próximo reino foram os medos e os persas só temos que ir a Daniel 5 lembram da história? Belsasar o último rei de Babilônia estava celebrando um banquete usando os vasos sagrados do templo de Jerusalém e apareceu uma mão um dedo escrevendo na parede que significa o teu reino foi tirado e foi entregado aos medos e aos persas o mesmo livro de Daniel diz que o segundo reino que conquistou Babilônia foram os medos e os persas um mais alto um mais alto que o outro está claro ficou claro que extraordinária esta profecia que profecia extraordinária mas aí não termina mas a história não termina por aí eu pergunto as três costinhas que tinha o oso em sua boca de onde saíram essas costinhas me pergunto de qual animal vem as três costelas que estavam na boca do urso de qual animal creem vocês que o oso tinha essas três costinhas de qual animal saíram as três costelas que estavam na boca do urso tem que ser do leão porque o urso conquistou o leão sabe o que é mais extraordinário aqui as últimas três províncias que conquistaram os medos e os persas foram a província de Lídia a província de Egipto e a cidade de Babilônia são as três costelas na boca do urso foram as últimas três províncias do reino da Babilônia que foram conquistadas por medos e persas tudo isso se cumpre exatamente na história mas em seguida temos uma terceira besta ou um terceiro animal um leopardo um leopardo agora vamos a ler Daniel 7, 6 leemos agora Daniel 7, versículo 6 depois disto eu continuei olhando e eis aqui outro semejante a um leopardo com quatro alas de ave em suas espaldas e tinha quatro asas de ave nas suas costas tinha também esta bestia quatro cabeças tinha também este animal quatro cabeças e o que diz em seguida e foi-lhe dado dominio quem foi que deu o dominio você acha que foi o urso que deu o dominio o urso lutou para que o dominio não lhe fosse arrancado quem está controlando os eventos futuros Deus lhe deu o dominio permitiu que se levantara o reino de Grecia permitiu que o reino da Grecia se levantasse ou seja o terceiro reino na grande cadeia profética é a Grecia ou eu pergunto um leopardo é veloz? e se tem alas é mais veloz? ou seja o leopardo foi muito mais veloz que o leão em suas conquistas agora Daniel 7 não dá nenhuma explicação em quanto a asas mas Daniel 7 não dá nenhuma explicação a respeito das asas e também não explica o significado das quatro cabeças por isso temos que ir outra vez a Daniel 8 agora para resumir o que diz Daniel 8 o carnero lembram-se do carnero? dois cairos dois cairos um mais alto que o outro o mais alto saiu do último o mais alto saiu do último exatamente o que diz a história agora encontramos nós que depois do carnero agora a gente vê que depois do carnero se levanta um macho cabrinho é levantado um bode no capítulo 8 de Daniel o macho cabrinho tem um cuerno notable em sua cabeça o bode tem um chifre notável em sua cabeça e diz que este carnero está andando tão rápido que não toca a terra que não toca a terra é dizer está voando o macho cabrinho o bode e logo diz que o cuerno notable é quebrado e em lugar do cuerno notable saem quatro cuernos e no lugar do chifre notável saem quatro chifres o que é que Daniel 8 está fazendo com relação a Daniel 7 está ampliando Daniel 7 agora o que é que o bode de Daniel 8 representa não é preciso adivinhar porque Daniel 8 20 diz que o macho cabrinho representa a Grécia que o bode representa a Grécia 8 20 8 21 diz que é a Grécia agora sabem o que é interessante de Grécia sabem qual foi o primeiro rei de Grécia sabem qual foi o primeiro rei da Grécia o que é mais interessante como se chamava como se chamava Alexandre Magno Alexandre Magno Alexandre o Grande já escutaram sobre Alexandre o Grande o primeiro rei sabem em quanto tempo conquistou Alexandre Magno o mundo conhecido nessa época sabe quanto tempo Alexandre o Grande conquistou o mundo de então em nove anos desde a Índia até o Egito conquistou tudo o que havia e quando tinha 31 anos não tinha nada mais que conquistar e foi a uma festa e se emborrachou e se intoxicou tanto que morreu aos 31 anos é dizer em Daniel 8 diz que o chifre notable é o primeiro rei Alexandre o Grande o chifre é arrancado e saem quatro chifres quantas cabezas tinha o leopardo? quatro cabezas quantos cuernos tinha o macho que abriu depois que se cierra o cuerno? quantos chifres é veloz o leopardo? tem asas mais velozes o macho cabrinha está voando que nem toca a terra o bode está voando e nem toca a terra o terceiro reino o identifica Daniel 8 como a Grécia ou seja nem precisamos ir aos livros da história a própria Bíblia nos diz que o primeiro reino é Babilônia o segundo reino é Medo-Pérsia e o terceiro reino é Grécia sabe o que é interessante aqui? quando Alexandre o Grande morreu não deixou sucessor a que não adivinem em quantos reinos se dividiu Grécia alguém adivinha em quantos reinos foi a Grécia dividida? a história demuestra que Grécia se dividiu em quatro reinos não da descendência de Alejandro diz em Daniel 8 a história demonstra que os quatro reinos da Grécia foram divididos e não da descendência de Alexandre é isso que diz Daniel 8 se cumpriu ao pé da letra como o diz a profecia de acordo com a profecia vamos bem? estamos bem até então? ouro prata bronze ouro prata e bronze leão oso leopardo leão urso e leopardo mas temos mais detalhes em Daniel 7 do que em Daniel 2 mas temos uma quarta bestia mas temos uma quarta bestia em esta nos vamos a enfocar especialmente e em esta que nos vamos a enfocar especialmente eu não posso começar no quarto eslabão eu não posso começar do quarto elo dessa cadeia temos que ver a cadena desde o começo precisamos começar da cadeia desde o começo eslabão por eslabão elo por elo para que podamos ver a secuencia histórica para que vejamos a secuencia histórica leamos vamos ler agora a respeito da quarta bestia do quarto animal Daniel 7 versículo 7 depois disto eu continuei olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal espantoso e terrible terrível e espantoso e muito forte o qual tinha dentes grandes de ferro de que eram as pernas eram de que metal na estátua de hierro e os dentes de la quarta bestia de que são e os dentes do quarto animal de que são de hierro de ferro continua dizendo devorava e desmenuzava o qual tinha dentes grandes de ferro ele devorava e fazia em pedaços e as sobras olhava com seus pés e pisava aos pés o que sobejava e era muito diferente de todas as bestias que vi antes de ela era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres um dragão com dez cuernos um dragão um animal terrível espantoso com dez chifres um animal terrível um animal terrível agora nos perguntamos que representa a quarta bestia pergunta é o que o quarto animal representa não temos que adivinar não é preciso adivinhar porque a mesma Bíblia nos diz qual é o quarto rei eu pergunto em Apocalipse temos também no Apocalipse um dragão com dez chifres em Apocalipse 12 no capítulo 12 tem um dragão com dez chifres e se para ao lado da mulher para devorar a seu filho a seu filho quando ele fosse nascer quem era esse filho quem era o filho que nasceria Jesus Jesus e o dragão de dez chifres queria devorá-lo eu pergunto quem queria matar a Jesus pergunta quem queria matar a Cristo que imperio qual imperio qual era o imperio que governava qual era o imperio que governava Roma é dizer Apocalipse 12 nos diz que a quarta bestia o dragão com dez cuernos é Roma ou seja Apocalipse 12 nos diz que o dragão com os dez chifres representa Roma não é preciso sair da Bíblia para saber quem são os quatro animais a Bíblia diz que o primeiro reino é Babilônia o segundo reino é Medo-Pérsia o terceiro reino é Grécia o quarto reino é o Imperio Romano mas há algo muito interessante a respeito deste quarto animal esta quarta bestia em Daniel 7 tem três etapas de dominio três etapas consecutivas de este quarto animal em Daniel 7 em Apocalipse 13 que estudiamos amanhã vamos a ver que há uma quarta etapa que não se menciona em Daniel 7 agora quais são as três etapas quais são as três etapas estas estas por um tempo a quarta bestia governa só sem cuernos por um tempo o quarto animal governa sozinho sem chifres por um tempo a quarta bestia não tem cuernos por um momento o quarto animal não tem chifres depois de um tempo saem dez e depois quando estão os dez e em seguida quando os dez estão aí em meio dos dez saem um cuerno pequeno três etapas a quarta bestia o quarto animal sozinho a quarta bestia com os dez o quarto animal com os dez chifres e a quarta bestia com o cuerno pequeno vamos a ler a Bíblia porque a Bíblia o diz vamos ler a Bíblia porque a Bíblia diz isso Daniel 7 23 e 24 falando da quarta bestia fíjense as três etapas da quarta bestia falando da quarta bestia notem as três etapas desse animal diz assim a quarta bestia será o quarto reino na terra o quarto animal será o quarto reino da terra ou seja os animais são reinos não somente reis e logo diz o qual será diferente de todos os reinos e a toda e a toda devorará trilhará e despedazará e devorará toda a terra e a pisará os pés e a fará em pedaços escutem com cuidado o que diz escutem atentamente agora e os dez cuernos significam e quanto aos dez chifres que de aquele reino se levantarão dez reis ou reinos significa que daquele mesmo reino se levantarão dez reis ou reinos ou seja para levantar dez não teria que existir um reino desse reino que já existe se levantam dez ou seja os dez não estavam quando esse reino foi levantado o reino se levanta e depois de algum tempo os outros dez reinos saem dele mas a história não termina por aí porque o versículo 24 continua falando e os dez cuernos significam que daquele reino se levantarão dez reis ou reinos percebam bem agora e depois deles depois dos dez se levantará outro o qual será diferente dos primeiros e a três reis derribará o qual será diferente dos primeiros e abaterá a três reis quantos dedos tinham os pés da imagem quantos dedos tinham os pés da estatua quantos cuernos tinha esta bestia espantosa e terrible quantos chifres tinha essa bestia dez estamos estamos na mesma etapa na etapa dos pés pero o interessante é que Daniel 2 diz que ao hierro dos pés se le añade o barro o interessante é que no Daniel 2 diz que ao ferro é acrescentado o barro em Daniel capítulo 7 Roma continua no chifre pequeno quero que noten que estas três etapas são etapas de Roma quero que vocês percebam que essas três etapas são etapas de Roma os dez cuernos tinham que ser romanos porque saem da cabeça da bestia que representa Roma os dez chifres precisam ser Roma porque saem da cabeça do reino que representa Roma o chifre pequeno também porque saem da cabeça do quarto reino representado por Roma é dizer a quarta bestia tem três etapas de Roma o quarto animal tem as três etapas de Roma o imperio sózinho o imperio dividido o imperio dividido e depois o imperio governado por o pequeno vamos bem estamos bem até aí esta noite não vamos terminar de estudar a profecia de Daniel 7 portanto precisar voltar amanhã preciso deixar o suspense para que vocês voltem é como um filme com duas partes chega a película a parte mais emocionante do filme e dizem sintonize amanhã para ver a outra parte voltem amanhã para ver a próxima parte amanhã vamos identificar o chifre pequeno o que representa o chifre pequeno representa agora na nossa próxima apresentação eu preciso que vocês entendam o que eu vou dizer agora o quarto animal é o Império Romano significa que o Imperio se dividiu os dez chifres significam que o Imperio se dividiu em dez reinos o pequeno vamos encontrar que é um sistema religioso que nos dez reinos uniu a Iglesia com o Estado o hierro e o barro se lembram do ferro e do barro vamos a encontrar que o pequeno representa um sistema religioso apóstata agora quero deixar algo muito claro e é que quando falamos de um sistema religioso apóstata estamos falando da organização não estamos falando de todas as pessoas que estão dentro dessa organização é uma organização apóstata mas nem todas as pessoas que estão no sistema são apóstatas porque há muitas pessoas nesse sistema que amam a Deus e sirvem a Deus com todo seu coração de acordo ao conhecimento que tem mas o sistema é apóstata agora alguma pessoa dirá pastor como pode distinguir entre a organização e a gente que pertence a organização e as pessoas que compõem a organização como pode dizer que o sistema é apóstata mas nem todas as pessoas desse sistema são apóstatas a melhor comparação para que entendamos melhor é o que aconteceu nos dias de Cristo com a igreja judia apóstata eu pergunto nos dias de Jesus o judaísmo era apóstata? havia apostatado da fé? era um sistema religioso apóstata e Jesus assim o expressou e foi assim que Jesus expressou cheio de teólogos apóstatas sacerdotes apóstatas inclusive laicos que seguiam os dirigentes apóstatas Jesus se referiu a este sistema a seus líderes com certos nomes chamou eles de hipócritas assassinos guias cegos sepulcros blanqueados sepulcros caiados generação de víboras raça de víboras serpentes esses nomes os usou Jesus para falar de que dirigiam a nação mas ouçam bem embora o sistema era apóstata embora o sistema fosse apóstata embora a igreja judia fosse apóstata não todos os que estavam dentro do sistema eram apóstata os doze os doze apóstolos estavam dentro do sistema mas não eram apóstata um sim era mas os outros não dentro desse sistema estava Nicodemos era membro do Sanedrín membro do Sinédrio mas Nicodemos aceitou a Jesus e saiu do sistema em esse sistema também estava José de Arimatea membro também do Sanedrín que proveyou o sepulcro para o Senhor Jesus também estava o sabio Gamaliel o que salvou a Pedro e a Pedro da morte inclusive em esse sistema estava Saulo de Tarso o perseguidor da igreja o sistema era apóstata mas havia muita gente sincera no sistema que não conhecia que amava a Deus e quando descobriram que o sistema era apóstata saíram do sistema e se uniram à igreja cristiana está ficando claras coisas é mais depois do dia do Pentecoste em Atos capítulo 6 versículo 7 nosso último versículo de hoje a noite diz o seguinte e crecia a palavra do Senhor e o número dos discípulos se multiplicava grandemente em Jerusalém e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé não só 3 mil laicos aceitaram o mensagem no dia do Pentecoste não foram somente os 3 mil laicos que aceitaram a mensagem no dia do Pentecoste mas muitos sacerdotes saíram do sistema apóstata estavam no sistema mas não eram do sistema este ponto está ficando claro para vocês e digo isto porque amanhã vamos identificar uma organização religiosa apóstata que existe no mundo de hoje um poder romano que veio depois que se desintegrou um poder romano que veio depois que o império foi desintegrado que vai existir até o tempo do fim um sistema religioso apóstata romano mas dentro desse sistema há muitos verdadeiros filhos de Cristo amam a Jesus com todo o coração servem a Jesus o melhor que podem com o conhecimento que tem e quando descobrem a verdade saem como sucedeu com a igreja julia apóstata e quando descobrem a verdade vão sair como aconteceu com a igreja naquela época portanto o único que quero dizer ao terminar é que não se percam o próximo emocionante episódio é que não percam o próximo emocionante episódio o tema de amanhã à noite quem é o anticristo o chifre pequeno vamos a recapitular qual é o primeiro reino na cadeia Babilônia qual é o seguinte reino Medo-Persia qual é o seguinte reino Grecia qual é o seguinte reino o próximo o Imperio Romano depois que passa com o Imperio Romano o que acontece com o Imperio Romano se divide em dez reinos e depois que se divide o Imperio Romano em dez reinos aparece o que o que é que surge o chifre pequeno e vamos ver que esse chifre pequeno reina por mil duzentos e sessenta anos e isso o estudiaremos amanhã e é um poder romano que a Bíblia identifica claramente que a Bíblia identifica claramente é importante conhecer a cadeia é importante conhecer a cadeia podemos saber onde estamos agora na história podemos saber onde nós estamos na história temos muito que estudiar ainda muito a estudar porque tem outras partes nessa cadeia a Bíblia diz que o chifre pequeno depois de governar mil duzentos e sessenta anos recebeu uma herida mortal a Bíblia diz que o chifre pequeno depois de governar mil duzentos e sessenta anos recebeu uma ferida mortal e quando recebeu uma herida mortal se levantou outra bestia de la terra e ao receber a ferida mortal levanta-se outra vez da terra e logo diz que essa bestia de la terra ajuda ao cuerno pequeno a recuperar levanta-se uma bestia uma bestia da terra que ajuda esse chifre pequeno a recuperar o seu poder tudo isso não vamos estudar tudo isso vamos estudar são eslabones na cadeia profética irmãos e irmãs estamos vivendo muito perto do fim quando terminemos esta série vamos ver que estamos no último eslabón de la cadena que começou 605 anos antes de Cristo e estamos no último eslabón de la cadena e já estamos no último elo dessa cadeia eu pergunto podemos confiar nas profecías da Bíblia podemos confiar sim ou não claro que podemos confiar claro que sim Deus nos ha mostrado que Ele ha dirigido a história Deus nos mostrado que Ele vem conduzindo a história podemos confiar que o último evento também vai ocorrer é possível confiar que o último evento também acontecerá se tudo o demas se ha cumprido perfectamente se tudo anterior já cumpriu se perfeitamente que le o que faz você pensar que a segunda volta de Cristo não vai acontecer por isso ao terminar esta noite vamos a cantar um himno breve virá vamos a cantar esse himno e depois vamos a ter a oração quero escutar com ânimo eu vou se não estão movendo a boca vou vir a tocar com ânimo com entusiasmo Cristo vem pronto amém amém servos de Deus a trombeta a trombeta tocai breve Jesus voltará a todo mundo a mensagem levai breve Jesus voltará breve virá breve virá breve Jesus voltará voltará e de as nações e de pressa anunciai breve Jesus voltará montes e vales O som ecoai Breve Jesus voltará Ontas no mar A canção ecoai Breve Jesus voltará Breve virá Breve virá Breve Jesus voltará Guerras e fomes nos dão a entender Breve Jesus voltará Graves sinais já nos fazem saber Breve Jesus voltará Breve virá Breve virá Breve Jesus voltará Padre Celestial, graças te damos por a palavra profética mais segura Querido Pai Celeste, te damos graças pela palavra profética cada vez mais segura Obrigado por revelar o teu segredo aos teus servos os profetas Pai estamos chegando ao final dessa grande cadeia profética Saber estas coisas não é suficiente Temos que fazer uma entrega completa a Jesus Precisamos fazer uma entrega completa a Cristo Temos que estar de seu lado Precisamos estar a teu lado Te rogo Senhor que tu bendigas a cada pessoa reunida aqui Eu te rogo Senhor que abençoes a cada pessoa que aqui veio Se existir alguém que ainda não entregou sua vida a Cristo Te rogo que las profundidades de seu coração Eu rogo Senhor que desde a profundidade do teu coração Escuche a tua voz Que essa pessoa escuche a tua voz E receba a Jesus como Salvador E ela receba a Cristo como seu Salvador Obrigado Padre porque sabemos o que vai acontecer Obrigado Pai por saber o que vai acontecer Mantén-nos fieles Mantén-nos fiéis Senhor Até aquele grande dia quando Cristo regressa nas nuvens do céu Até aquele grande dia quando Cristo voltar nas nuvens do céu Que podamos dizer É aqui este é o nosso Deus E que possamos dizer Eis aqui este é o nosso Deus Lemos esperado Esperamos por Ele E Ele nos salvará Obrigado Padre por escutar a nossa oração Pedimos estas coisas no nome de Cristo Amém Podem sentar-se